Então amigos do sistema de comunicação, estamos agora aqui na rua Bela Vista 2 Aqui é o bairro, é o bairro Terrenos Novos E eu estou aqui com o cidadão, como é o seu nome cidadão? Cosmo Pedro de Andrade É o seu Cosmo? É, exatamente Rapaz aí cidadão, você está aqui trabalhando e de repente aqui, é muita água vazando aqui? É direto, é de noite, não tem paradeira Água da caixa d'água? Da caixa d'água É água tratada? Tratada Mas eu faço uma pergunta, na sua torneira aqui falta água? Não falta água, mas só que não falta água, mas é água da remando direto É, rapaz, o desperdício de água aqui é grande, mostra ali Rivaldo É direto, é direto Olha a água descendo aí gente, descendo nitidamente Aí está embaixo, aí está embaixo É, é direto, não tem paradeira não, é de noite Vou fazer uma pergunta para o senhor, faz quanto tempo que colocaram esses tijolinhos aqui, os intertravados? Está dentro dos dois anos E colocaram os tijolinhos, nessa rua aqui, né? Nessa rua aqui E já está tudo afundando Está tudo afundando Aqui na parte de baixo, aí você é barro, você pode descer com o carro, a parte está tudo afundando Uma vinheta revoltada, ajeitaram, mas afundam de novo É, porque não ajeitaram Então gente, a situação é complicada, como vocês podem observar aqui na rua Bela Vista 2, bairro Terrenos Novos E infelizmente a população tem que amargar o poder, aliás, a incompetência do poder público Chico Nildo, com imagem de Rivaldo Santos É, no detalhe aí, com reclames da população E aí, com uma coisa que eu vou fazer aqui na rua Bela Vista 2, bairro Terrenos Novos E aí, com uma coisa que eu vou fazer aqui na rua Bela Vista 2, bairro Terrenos Novos